E agora eu estou aqui para a gente corrigir o exercício sobre Subject Pronouns que está na descrição do vídeo onde eu estou explicando o Subject Pronouns, certo? Então vamos lá, number 1 diz assim, write Subject Pronouns instead of the underlined names, para você escrever o Subject Pronouns no lugar das palavras que estão sublinhadas, por exemplo, tem um exemplo ali, Jane is a teacher, podia trocar Jane por she, number 1, Jack is my friend, he is my friend. Simon and I, Simon e eu, Simon and I, are teachers, so, we are teachers, nós, ok? Rose, Jane and I are close friends, nós somos amigos próximos, certo? Rose, Jane and I, we. How old, quantos anos? How old is your mother? Aqui, tem muita gente que cai nessa pegadinha. Não é porque tem o your, que é sua ou seu, que vai ser trocado por you, ok? Your mother, é she, é ela, é sua mãe. Your father, é he, your dog is it, ok? Cuidado com isso. So, your mother is she, how old is she? The dog is under the table. O cachorro está embaixo da mesa. Eu tenho aqui como saber se é macho ou fêmea? No. So, it is under the table. The browns are in Japan. Os browns, o que significa os browns? A família é browns, ok? A família que tem o sobrenome brown. Are in Japan. They are in Japan. Where is the cat? Onde está o gato? Where is it? Where is your notebook? Onde está? Aqui de novo, ó. Your notebook. Ah, mas é your. Ok, mas é your notebook. É o seu caderno. Caderno é it. So, your notebook is it. Where is it? Judy and Jim are doctors. They are doctors. Tom is not at school. He is not at school. He, Tom, is a man or a boy. William and you are good at swimming. Olha só. William e você são bons na natação. A gente vai trocar por vocês. Se é você e o William, são vocês. Como que é vocês mesmo? You. A mesma coisa do singular. Só que aqui vai significar o plural. You are good at swimming. Number two. Write the correct personal pronoun. Então, escreva o personal pronoun correto ali nas sentenças. You, he, she, it, we and they. Number one. How old are Sarah? Eu estou falando com a Sarah. Porque eu estou falando assim. Sarah, quantos anos tem você? How old are you, Sarah? Tom and Tim are twins. Tom e Tim são gêmeos. Twins. They are both twelve. Eles têm doze anos. My name is Kate. I am a student. Peter and I, Peter and I, we, nós, are friends. We like football and tennis. Mike is from England. Mike é da Inglaterra. He likes math. Ele gosta de math, matemática. It is the number five bus. Ok? Porque eu estou falando que este é um ônibus. O ônibus é it. Então, ele é o ônibus número cinco. That's Mike's brother. Mike's brother é o irmão do Mike. Que é he. He works in a supermarket. Number eight. My sister is called Jane. Sister é she. Uma mulher. Certo? So, she is fifteen. Ela tem quinze anos. What's your city like? Como que é a sua cidade? Aí você vai dizer, ah, ela é grande, é pequena, é bonita. Então, it is, porque cidade é uma coisa que não dá pra saber se é masculina ou feminina. So, it is small but quiet. Pequena, mas quietinha. My mom's name is Wendy. Então, o nome da minha mãe é Wendy. She is a nurse. My parents aren't at home. Meus pais. My parents. Muita gente acha que parents é parentes, família. Não. Parents é pais. My parents aren't at home. Não estão em casa. They are at work. Eles estão no trabalho. They are at work. And last one, number twelve. Are you married? No, I am single. Por que eu sei que é you? Porque a resposta está usando eu. Ok? Essa foi a correção dos exercises about subject pronouns. Eu espero que vocês tenham entendido, feito o exercício e corrigido agora comigo. Um beijo e até a próxima.